Vamos lá a mais um modelo, ó, novamente, eu tenho a tirinha de pasta L aqui, ó, que eu passei base, tá vendo? Deram 18 bolinhas, aí agora eu vou passar mais uma camada de base pra começar a colar a joia. Passei, pego meu palitinho de unha, molho aqui, hoje eu vou usar a roxa, cadê a roxa? Deixa eu ver aqui, tá desfocado. Novamente, vou colar seis dourados em volta. Tá vendo, ó, colei. Agora eu venho com a taxinha quadrada. Essa taxinha quadrada é 3x3 dourada. Esse aqui é o olho de gato 4mm. E esses aqui são os sextavados dourados de 2mm. Deixa eu ver se dá pra ver melhor. Dá uma arrumadinha. Aí eu venho com o roxinho. Esse também é o sextavado roxinho. Cola. Pra dar uma diferenciada... Eu vou colar mais aqui. E aqui. Tá vendo? Tá aí, mais um vídeo pra vocês. Espero que possa te ajudar. Tchau. Tchau.